Aí Diego Renan, lateral que avança bastante, fez o levantamento, a bola bate no travessão, Robert, GOOOOOOOL! Do Vitória! Com 5 minutos o líder do Campeonato Brasileiro da Série B faz o seu primeiro gol. O Diego Renan tentou cruzar, a bola cai de repente, bate no travessão e o Robert mergulha para marcar o primeiro gol do Vitória aqui em Bragança contra o Bragantino por outro ângulo. O gol de Robert, agora 1 para o líder Vitória, 0 para o Bragantino. O Canu e o Vinícius vão dando conta do recado ali. E aí o Chico para o Bragantino. Manda a bola para a chegada do Moisés, olhou para a área, cruzamento! É do Bragantino! É do Bragantino! 34 minutos, empata o jogo Bragantino, cruzamento do Moisés na cabeça do Diego Maurício. Desta vez, a defesa do Vitória não conseguiu cortar. Nem Canu, nem Vinícius, entre os dois apareceu o Diego Maurício para empatar. 45 minutos, estamos já no tempo acrescido. Jocinei, bateu o escanteio, jogou para a área, passou pelo Gilberto. A sobra do Chico! Gol! É do Bragantino! É do Bragantino! E a sobra para o Chico! Pegou de primeira! Lindo gol! Uma pintura de gol! Chico de canhota! A bola desvia no meio do caminho, engana Gatito Fernandes e o Bragantino está na frente de virada!